Duas pessoas morreram durante um novo tiroteio na comunidade da Coroa, região central do Rio. Isso aconteceu na madrugada de hoje. Agora, já são oito, oito, as vítimas fatais da guerra entre traficantes rivais ali na área. Aline Pacheco. O medo voltou a rondar os moradores da região depois de mais um intenso tiroteio na noite desta terça-feira. Por volta das oito horas, policiais da unidade de polícia pacificadora das comunidades Falei Fogueteiro relataram uma troca de tiros na comunidade da Coroa. O tiroteio teria acontecido entre criminosos de facções rivais que desde a última sexta-feira disputam os pontos de drogas na comunidade. Dois homens morreram neste último confronto. Geraldo Martiniano da Silva, de 44 anos, e Luan Rodrigues de Souza Gama, de 20 anos. A perícia foi realizada no local e testemunhas e familiares estão sendo chamados para prestar depoimento. A Delegacia de Homicídios investiga se eles tinham ou não ligação com o tráfico de drogas. Já são oito mortos neste confronto entre criminosos, entre eles vítimas sem qualquer relação com o tráfico de drogas. Dos cinco feridos nos tiroteios de sexta a domingo, dois adolescentes de 16 anos tiveram alta. Gabriela Prazeres, de 22 anos, grávida de cinco meses, Sérgio da Silva, de 44 anos, e um jovem de 14 anos, seguem internados. O Comando de Operações Especiais disse que o policiamento foi reforçado por tempo indeterminado. Algumas viaturas circulavam pela região nesta manhã. Mas esse motorista que descia do Morro da Coroa, disse que o número de policiais na comunidade não é o suficiente para dar segurança à população no local. A gente fica assim um pouco meio assustado com tudo que está acontecendo, né? Mas fazer o quê? Se tivesse polícia dava mais segurança. Com certeza, daria mais segurança. Olha, deixa eu falar com o Leonardo Lara que está ao vivo aqui conosco e acompanha essa guerra que acontece nessa região. Coroa, Mineira, Falé, São Carlos, a coisa está feia por lá. Agora temos alguma atualização, principalmente sobre o trabalho da polícia nessa região da Coroa, Leonardo? Olha, Gustavo, segue o policiamento reforçado por homens da Coroa e o Comando de Operações Especiais. E tem um detalhe, Gustavo, os policiais do BOPE que estão na comunidade distribuíram hoje e também ontem panfletos com o telefone do Disque Denúncia em uma tentativa de convencer os moradores a denunciarem os bandidos que estão por trás dessa guerra. Na verdade, duas facções estão aí disputando o domínio da venda de drogas e os moradores no meio desse fogo cruzado, os ciroteios não apenas à noite, mas também durante o dia. E muita gente reclamando que o reforço não é suficiente, pelo menos por enquanto, Gustavo. Obrigado.